Esse final de semana o bicho pegou nas areias lá em Saquarema e atleta de Três Lagoas mandaram benzaço. Ó, Gustavo Henrique que fizeram duas, a CBV fez aí duas etapas, né? Colocaram o top 16 e o top 8. Aí top 16 ficou como se fosse uma segunda divisão, mas só tem fracasso, bicho. Não tem nenhum ali, coisa ruim não, só jogador de elite. E o Gustavo Henrique conseguiu acesso ao top 8. O Arthur Mariano, Arthur Mariano que já é aqui nosso parceiro, levantou o título aí de campeão e a Ana Carolina dos Santos também se destacou aí na etapa lá em Saquarema. E ó, teve buchicho, hein? Teve buchicho. Muitos atletas, e muito não, poucos atletas quiseram boicotar essa etapa. Mas depois eu conto mais sobre isso. Agora confira a matéria. No último final de semana, na praia de Itaú, na Saquarema, Rio de Janeiro, teve três lagoenses já comemorando o título de campeão brasileiro de vôlei de praia. Arthur Mariano e Adrielson venceram o Nicolas Samuel por dois sets a zero, parciais de 21-19 e 21-19. Na final, e conquistaram o segundo título da dupla no ano. Arthur, que é de Três Lagoas, é um dos atletas mais cotados para os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla começou com tudo em 2022. Eles haviam vencido a etapa de San Juan, na Argentina, do circuito sul-americano, em janeiro. Em Três Lagoas, a amiga e já foi treinadora de Arthur, comenta essa boa fase. Bom, foi bem bacana, né? O Arthur participou da competição com seu parceiro Adrielson. E dessa vez a competição foi dividida em dois, como se fosse uma primeira e segunda divisão, com os top 8, né? E os outros 16. E ele participou do top 8 e conseguiu ser campeão. A etapa do campeonato brasileiro, que aconteceu na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro, marcou também um boicote. Poucos atletas são contra a Confederação Brasileira de Vôlei, mas nem por isso deixou a competição menos acirrada. No sábado, aconteceram as finais do torneio aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, uma espécie de segunda divisão. E mais um Três Lagoense brilhou nas quadras de areia. Gustavo Henrique e Gui Pacheco venceram Pedro e Vilosmar por 2x1, parciais de 22x20, 24x26 e no tiebreak 17x15. Gustavo Henrique é de Três Lagoas e foi o jogo disputado ponto a ponto até o fim. E também garantiram a presença no top 8 em março. Por telefone, conseguimos conversar com o Gustavo, que está muito feliz com o resultado. Eu acabo de ser campeão brasileiro de vôlei de praia do torneio aberto de 2022, assim conquistando uma vaga no torneio top 8, que reúne as 8 melhores topas do país. Cara, eu estou muito feliz com a conquista inédita, minha família mais ainda. Agradecer minha mãe, meu pai, Dona B e seu Sérgio, que sempre me motivaram, sempre me ajudaram. Agradecer a Ana Rita também, que foi minha primeira técnica, onde eu iniciei meus trabalhos na Lagoa Maior, com 14 anos. E desde os 15, quando eu fui campeão estadual sub-21, e aquilo me motivou. Sempre foi meu sonho ser atleta profissional de vôlei de praia, desde que estou entrando no sonho, estou na luta. Estou em Maringá ultimamente, estou treinando lá. E agradecer também a Fundo Esporte, que disponibiliza a Bolsa Atleta. E é isso, agradecer a meu CT, a MVP, a Associação Marigães de Vôlei de Praia, agradecer também a Ana Rita, o CT dela, a RCT. E sem eles, não teria chegado aqui. Valeu. E o Gustavo teve a oportunidade de participar, arrumou um parceiro, porque ele vinha sempre tendo dificuldade, não tinha pontuação. Ele conseguiu, e nessa oportunidade que ele teve, ele conseguiu ser campeão em cima dos meninos, lá de Maringá também. Estão treinando lá, que vão para a Mundial, e tudo que são as promessas do Brasil, que eles alegam na categoria de base. E eles conseguiram, foi bem bacana, foi bem prazeroso a família, o pessoal e ele. Para eles, isso é um gás absurdo, porque vai dar mais vontade de treinar e de encarar isso aí como trabalho mesmo, né? E para fechar esse timaço de Três Lagos, Ana Carolina dos Santos, que vem brigando jogo a jogo, e nesta etapa ficou em terceiro lugar. Bom, a Aninha já veio participando, participou da temporada do Open o ano passado, completa, veio representando bem, conseguindo passar no Qualify, tendo uma competição bacana, e agora ela conseguiu ficar em terceiro lugar. Boa noite. Boa noite. Boa noite.